O comando vai colocar imagens de mais um assunto, de mais uma matéria que nós vamos falar, e aí você percebe. Agora há pouco, logo na abertura, nós mostramos um corpo localizado embaixo da ponte Sérgio Mota, aí na sequência veio o Didio, né, com um corpo localizado na Avenida Fernando Corrêa. Agora perceba o assunto, homem é morto a facadas e tem corpo carbonizado. O suspeito, ou o principal suspeito, seria um colega de trabalho. Coloca o cracaço na tela, Didio do céu, hoje está pesado, pesadíssimo, agora é a vez desse suspeito aí, que seria o principal suspeito, um colega de trabalho dele, né, Didio? Complicado, hein, Popão? Bom, o interior do estado do Mato Grosso, município de Tesouro, a mais de 340 quilômetros de Cuiabá, a vítima é aquele que aparece com camiseta vermelha, com o nome de Hamilton Corman, da costa de 40 anos de idade. Esse que está aí na tela, se trata da vítima da situação, ele, Pop, ele foi atacado durante uma discussão, um ranço que já vinha rolando, de dois colegas, ele, mas o outro, dentro de uma área, que é uma fazenda que pertence ao município de Tesouro. Os dois são colegas de trabalho. Durante a discussão, o Hamilton, ele acabou sendo esfaqueado pelo outro, que vai aparecer na tela agora, de Cavanhaque, que é a Suério Alves dos Santos, que é procurado pela polícia, por diversas vezes, diversas vezes com uma faca. Ele não contente, depois de ter apaziguado alguém se parar a briga, ele continuou a esfaquear o homem de novo, até que ele foi ao cúmulo do absurdo, Pop. Ele pegou, continuou esfaqueando o homem, pegou o corpo dele, do Hamilton, aquele que tem a camiseta vermelha, jogou dentro do veículo Corsa e levou ali celular, armamentos, e levou o corpo dele com o carro a 25 quilômetros de onde aconteceu o fato que é uma fazenda. E olha como ficou o carro. Ele ateou fogo no carro com o corpo do homem, matou esse homem e a polícia militar está atrás do acusado. Mas quem vai explicar pra gente é o Tenente Coronel Silva Sá, que é comandante de Rondonópolis e responde também pelo município de Tesouro. Coronel Silva Sá, primeiro só externar aqui a saudade e a gratidão por todo o serviço prestado enquanto teve aqui em Cuiabá, agora está emprestando talento para o município de Rondonópolis. Meu respeito, gratidão ao senhor. Tá bom, Coronel Silva Sá? Play. Bom dia, Giovanni Júnior. Bom dia, POP. Bom dia, telespectadores do programa do POP. Essa ocorrência aconteceu na área rural do município de Tesouro, região aqui do Parque do Comando Regional, sede de Rondonópolis. Nesta ocasião, foi uma ocasião extremamente complexa decorrente dos fatos. Pois bem, nessa região rural, nessa fazenda, os funcionários resolveram fazer uma confraternização desse último domingo. Confraternização essa regada à substância alcoólica. E por volta das 4, 5 horas da tarde, mais ou menos, um dos funcionários ceifou a facadas a vida do outro. Colocou, isso repleto de funcionários lá, colocou o corpo da vítima dentro do carro da vítima, perambulou por volta de 10 quilômetros, mais ou menos, atiou fogo no carro, já na região de mata, retornou esses 10 quilômetros. Segundo o que consta, ele subtraiu uma motocicleta daquela, dali da fazenda, nós não sabemos se subtraiu essa motocicleta, se foi passada essa motocicleta, ou sequer existe essa motocicleta, e foragiu do local. Pasmem, senhores, a polícia militar só foi acionada durante o fim da noite para o início da madrugada, de domingo para a segunda, ou cerca de 6 a 8 horas, após o fato acontecido. Inclusive, lavaram o local do crime, inclusive não nos passaram as informações atinentes aos fatos, pelo contrário, a todo momento foram informações desencontradas. E a ilustração do que aconteceu lá somente se deu na segunda-feira pela manhã, onde nós descobrimos que o crime não tinha acontecido no momento que a polícia militar foi acionada, pelo contrário, que ela aconteceu na parte da tarde. Já tinha sido feito barreiras, bloqueio, cerco policial, através do comando regional de Andonópolis, bem como do comando regional de Barra do Garte, bem como do comando regional de Primavera do Leste. E foram dados todos os casos atinentes. Nesse sentido, pelo fato das informações não passadas, pelo fato de estarem juntos, pelo fato de terem informado ou não quanto à questão das informações desencontradas da motocicleta e, principalmente, pela limpeza do local do crime, ocultando, assim, dados, atinentes que poderiam ser resgatados naquele momento, foi dado o corre de prisão para três dos funcionários que estavam no local ali. Os três foram encaminhados à delegacia de Guiratinga, a delegacia mais próxima, os quais foram atuados pela co-participação no crime. As diligências ainda continuam, de domingo até a presente data. Estamos naquela localidade lá com diversas guardações, diversos cercos, na finalidade que ele ainda possa estar lá. Há uma dificuldade, uma dificuldade grande decorrente, como eu já disse, das informações desencontradas. Mas continuamos ainda ao encalço e eu tenho toda certeza que a Polícia Militar, bem como a nossa Cormã, a Polícia Judiciária Civil, da região que vai dar a resposta e vai acabar fazendo a prisão do autor desse crime. Solicito, Pop, principalmente pela enorme audiência que você tem, por favor, lance aí a imagem do autor desse crime, na finalidade de todos aqueles que, por ventura, tiverem quaisquer informações que levem ao paradeiro do mesmo, faça contato com a Polícia Militar através do 190 ou ainda através do 197. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Excelente. Ó, Coronel Silva Sá, só externar de novo aí o maior respeito, carinho pelo senhor. Tem serviço prestado aí aqui em Cuiabá e certamente está fazendo o mesmo em Rondonópolis. Só enche a tela com o procurado, atender sempre o pedido aí do Coronel, Tenente Coronel Silva Sá. Esse rapaz é o principal suspeito, então, de assassinar e ainda atirar fogo no corpo do colega de trabalho, Assuério Alves Santos. Ele é o acusado. Se você tem alguma informação que leve a polícia até o Assuério, a tua identidade vai ser preservada. Pode entrar em contato e auxiliar o trabalho da polícia.